Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores que nos prestigiam neste plenário. Senhor presidente, de início, eu desejo agradecer ao iminente líder do meu partido, senador Aluísio Nunes Ferreira, pela gentileza que me concedeu para que eu me tornasse o primeiro orador nesta sessão. A sociedade brasileira, senhor presidente, estará atenta durante esta semana para os desdobramentos da CPI da Petrobras. Os acontecimentos que marcarão a instalação desta CPI exclusiva, nos primeiros dias, marcarão a história do nosso país. Por isso, é importante deixar claro, retenar a maneira periptória que todo esse processo começou com a declaração da senhora presidente Dilma Rousseff, de que não havia sido devidamente informada sobre o contrato de compra da refinaria de Passadena, revelando que havia falhas técnicas no processo de aquisição de um complexo petroquímico que, de 42 bilhões de dólares para a empresa belga Astra Oil, passou a custar mais de um bilhão aos cofres públicos brasileiros. Tudo o que vem acontecendo depois disso é apenas o desdobramento da revelação da presidente, deixando claro que uma sucessão de erros e má gestão administrativa, além de inúmeros desacertos no campo político, vem desvalorizando e desmoralizando esta que é a maior empresa brasileira, uma organização que devemos fazer de tudo para proteger e não deixar que sucumba nas mãos impróprias de aventureiros, dos recursos públicos nacionais e estrangeiros. A imprensa nacional e internacional, neste fim de semana, mostrou de maneira clara e sofismável os problemas da Petrobras. A empresa vem perdendo o valor de mercado no mercado de ações, vêm tendo prejuízos crescentes e mais graves, sendo objeto de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, em função de denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro, além da presença eficiente do Tribunal de Contas da União. O Congresso Nacional se vê às voltas com uma questão política sobre a qual a melhor maneira de investigar as mazelas que vêm atingindo a empresa é tomar todos os detalhes desses processos públicos e transparentes. As oposições propuseram uma CPI exclusiva para investigar todas as denúncias que vêm atingindo a empresa, mas o governo vem interdiversando, querendo impor a chamada CPI como? Pretendendo envolver, ou seja, ampliando o escopo das investigações, pretendendo envolver temas dispersos ao problema nacional, tentando colocar as denúncias que envolvem o metrô de São Paulo e o porto de Suape, em Pernambuco, como forma de estabelecer um contraponto para atingir as oposições. Trata-se de uma manobra ardilosa. A sociedade percebeu que estão querendo abafar os desmandos da Petrobras, estão pretendendo desviar o foco das atenções para ganhar tempo e criar uma imensa confusão para que os segredos soturnos da Petrobras fiquem escondidos para sempre nas catacumbas do governo. Nada quanto investigar esses dois temas que envolvem governos dos principais partidos da oposição. Estamos numa democracia e tudo deve ser objeto de investigação. Os erros devem ser punidos com o rigor das leis. Mas nada mais lógico que os partidos da base aliada se propusessem outras CPIs para investigar essas questões. Diante disso, fica escandalosamente claro que a base do governo queira criar uma cortina de fumaça para impedir que discutamos o assunto principal que envolve os desmandos que vêm ocorrendo na Petrobras. O problema é que isso que o povo brasileiro deseja saber. Aí que está o duto que vem drenando o grosso dos recursos públicos brasileiros para as mãos privadas que sustentam um esquema de poder nebuloso, cujo principal interesse é a auto-perpetuação por meios ilícitos. O povo brasileiro, senhor presidente, tem claro que estão tentando desviar o assunto. O povo brasileiro já percebeu qual é o temor do governo. A investigação da Petrobras trará à tona a real dimensão da corrupção brasileira. Neste fim de semana, cifras escandalosas foram apresentadas pela imprensa. Mais de R$ 30 bilhões que desenvolvem as manobras financeiras passíveis de desvios e de propinas. Em cálculos modestos, foram desviados em esquemas nebulosos. Mais de R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos. Isso significa dinheiro que deixou de atender prioridades como saúde, educação e segurança pública. Dinheiro que o povo está pagando para enriquecer uma elite que está se aproveitando das benesses contratuais junto à Petrobras para atender interesses inconfessáveis, distorcendo valores e princípios que fragilizam a democracia e as instituições. Não há como vivenciar um sentimento de indignidade e perplexidade diante de uma violência como essa. Não há como se constrager diante das denúncias reiteradas que mostram a maneira vilipendiosa como o governo vem tratando uma empresa que nasceu pela vontade e pela inspiração máxima da nacionalidade, permitindo que distorções inexplicáveis sejam perpetradas contra os interesses nacionais, no momento em que há um sentimento de repulsa majoritário contra a falta de decência ao lidar com aquilo que pertence a todos e não a partidos que ocupam momentaneamente o poder. Senhoras e senhores senadores, a nação está estarecida. Para onde vamos, sempre há um cidadão nos cobrando. Em qualquer lugar em que estamos, o assunto é um só. A CPI da Petrobras não se engane. O assunto colou. Ele está no imaginário de toda a nação. Se o governo continuar insistindo em criar cortinas de fumaça para não enfrentar de frente este assunto, todos, indistintamente, senadores, deputados, magistrados, governadores, prefeitos, seremos cobrados pelas futuras gerações por não nos esquivarmos de um tema tão candente, cobrindo-nos de vergonha e de opróbrio. Não posso crer que esta casa não veja o que está acontecendo. Basta que qualquer um de nós saiamos às ruas para ver a revolta, o deboche e o opróbrio. O país está quebrado, revoltado e envergonhado. Muito prazer hoje com a parte do eminente senador Álvaro Dias. O oportuno, o pronunciamento de vossa excelência, senador Rubem Figueiró, exatamente no momento em que se encontra no Senado a presidente da Petrobras, senhora Foster, tentando oferecer as explicações possíveis para as denúncias que provocam grande indignação, como diz vossa excelência, no povo brasileiro. A causa é o sistema, a matriz desses escândalos que explodem na Petrobras é esse sistema de loteamento. A Petrobras, uma empresa qualificada tecnicamente, com know-how de respeitabilidade em comum internacionalmente, passou a ser administrada por uma confederação de partidos, através dos apadrinhados deles. E isso provocou o surgimento de uma gestão claudicante com desonestidade e desvio de dinheiro público. A CPI é exatamente uma tentativa de resposta a esse sistema promíscuo que foi implantado também na Petrobras. Muito obrigado, vossa excelência, pela parte esclarecedor. Realmente, o que está acontecendo e que causa-nos perplexidade é justamente essa distonia que existe entre a Petrobras e a consciência de todos nós brasileiros. Sr. Presidente, irei concluir dentro de alguns minutos. Peço a benevolência de vossa excelência. Temos que dar respostas consistentes ao que vem acontecendo. Não podemos nos desviar. Temos que retomar a agenda da moralidade sem medo de desagradar. A A ou a B, sem temor de retaliações, sem titubear, acreditando que a esperança possa vencer o temor das retaliações mesquinhas, das ameaças do poder discricionário, dos argumentos falaciosos, da dialética da chantagem, das interpretações politiqueiras, que tentam impor a lógica do jogo eleitoral, quando se sabe claramente que não se trata disso e que se trata, sim, defender os interesses maiores da pátria contra a rapinagem daqueles que desejam se enriquecer alegremente com o dinheiro público. Estamos numa encruzilhada, senhoras e senhores senadores. Precisamos alertar as forças vivas dessa nação que não é mais possível fazer vistas grossas e ouvir dos loucos ao que está acontecendo. Não se trata de selecionar escândalos. Se trata... A rapina transforma empresas como a Petrobras num balcão de negócios exclusos, transformando o patrimônio nacional em vale a coto de interesses marginais. Qualquer cidadão que nutre amor pela pátria não pode ficar indiferente às denúncias que pululam na imprensa nos últimos dias. E reparem, senhores e senhoras, não podemos nem afirmar que a mídia está sendo facciosa ou seletiva, tentando desgastar o governo ou politizar o assunto, porque as informações estão sendo geradas pelas investigações da Polícia Federal e do Ministério Público. Ou seja, a classe política está sendo apenas caixa de ressonância das informações emanadas pelas instituições de controle e fiscalização de vigilância. Reitero, senhor presidente, foi a própria presidente Dilma que abriu a caixa de Pandora do escândalo Petrobras. Foi a boca do ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabriele, que saiu a informação visível de que a compra de Pasadena foi, entre aspas, um bom negócio. Quando qualquer criança com noções elementares de matemática sabe que foi a maior maracutaia que já ocorreu na história do Brasil. A senhora Graça Fortes, presidente da Petrobras, esteve hoje nesta casa ou está ainda nesta casa. Num esforço hercúleo, tentou retirar da Petrobras como empresa as peças que dentro de suas salas estarrecem a nação. Nos meios de comunicação justificativas como as apresentadas por ela, se resume num esforço cartesiano, conhecido como, entre aspas, retórica de planilha. Não se discute a idoneidade e a capacidade gerencial da senhora Graça Fortes, testemunhada e louvada pela sua atuação funcional de tantos e tantos anos, como também se reconhece o seu atual esforço para tornar translúcidas as janelas da empresa. Infelizmente, os ouvidos do povo brasileiro. Sua senhoria não conseguiu. Tudo ficou mais do mesmo. Há algo de podre nos gabinetes da Petrobras. Insisto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a CPI exclusiva se impõe. Muito obrigado a vossa excelência pela tolerância. Obrigado, senhor presidente.